Hoje eu quero contar pra você como tá sendo essa trajetória aqui desse canal no YouTube, tá sendo muito bacana e eu vou te colocar por dentro de alguns detalhes aí, beleza? Bom, quando você começa um canal no YouTube, você pode não perceber ou não ter a noção de como isso é gostoso, é emocionante, é uma delícia criar conteúdo na internet, mas também é muito exigente, exige muito do teu tempo, da tua dedicação. E uma coisa pra mim que tá sendo muito boa, porque há muitos anos eu estava com uma parte da minha vida um pouco, vamos dizer assim, guardada, engavetada e tá sendo muito bom pra mim, que é o ponto alto desse canal, da minha experiência desse canal, que eu quero contar, que eu quero contar pra você. E não esquece, já dá uma moral pra mim, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, fica atento aí aos próximos conteúdos, porque eu tenho certeza que vai fazer você crescer muito. Quando você está comprometido a gerar ou criar conteúdo para a internet, você precisa ter o teu lado criativo muito bem apurado e trabalhando em todo tempo, né? Essa é uma parte que eu estava guardada, estava engavetada, porque muitos anos dentro de escritório, cuidando de empresa, enfim. E eu deixei esse lado criativo, que é uma parte essencial minha, eu estava deixando de lado e que esse canal no YouTube está me fazendo reviver muitas coisas, coisas que eu desenvolvi na minha juventude, na minha adolescência. Está trazendo de volta essa atividade criativa na minha vida. Então isso pra mim está sendo muito, muito, muito prazeroso, eu estou muito contente com isso, porque tenho me esforçado buscando maneiras criativas de poder te contar isso, poder te trazer essa mensagem. E isso está sendo muito irado. Então pra mim, além de ser trabalhoso, como eu falei, você precisa criar o teu roteiro, sair, buscar um lugar bonito para gravar, por exemplo, como eu estou aqui agora, você buscar histórias para contar, pessoas que queiram participar contigo no canal. E você pode fazer isso de várias maneiras, mas sempre você vai precisar ter esse processo criativo muito intenso antes de você ter o seu canal no YouTube, antes de você disponibilizar o teu conteúdo na internet. Você precisa realmente exercitar. E como você alcança isso? Fazendo. Não existe uma fórmula mágica para, ah, eu quero ser uma pessoa mais criativa. Não existe isso. Você só é criativo quando você busca fazer coisas criativas. E aí quanto mais você faz, parece que vai abrindo portas e aí você vai criando e vai gerando conteúdo, gerando, gerando. E vem a criatividade, vem novas ideias, vem ideias mirabolantes muitas das vezes que você para e pensa, cara, de onde surgiu essa ideia? Mas é esse poder criativo que Deus colocou na vida do homem, dentro de cada ser humano, esse poder criativo que a gente coloca à tona e a gente passa a fazer ele aumentar. Então, assim, uma das experiências mais fortes para mim nesse canal no YouTube de estar compartilhando com você aqui um pouco da minha história, daquilo que eu acredito. E um pedido importante que eu quero te fazer agora. Se você está assistindo esse vídeo nesse momento, escreva o teu comentário sobre quais assuntos você gostaria que eu compartilhasse aqui com você. Isso é muito importante para mim. Eu estou fazendo uma pesquisa com a galera que me acompanha e a sua opinião é muito importante. Mande o seu comentário e fala o que você gostaria de ver eu falando, ver eu fazendo, porque eu vou me, assim, eu vou me esforçar ao máximo para trazer todos os temas aqui que vocês colocarem para esse canal, lá no Instagram, e a gente vai seguir essa jornada junto. Então, para o que você está fazendo e escreva o teu comentário sobre o que eu deveria falar contigo aqui nesse canal, beleza? E eu estou comprometido a te contar histórias, te trazer insights para o seu crescimento pessoal, profissional, familiar, enfim. Nós estamos juntos. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu!